espia olha e mãe o que que ele tá fazendo mãe olha aqui mãe olha ele teve essa ideia mas o peixe é da mãe ou é teu eu tô bem de que é dela não é seu não mãe é não e de quem é mãe olha aqui não tô mentindo não olha aqui olha o tamanho do peixe gente ela tá dizendo que não é dela porque o peixe é grande e ela tem umas amigas que ama peixe e Vitória esse peixe é da mãe ou do teu tio? eu não sei de nada é e mãe e a senhora mãe e mãe diz olha aqui mãe pra câmera olha aqui diz aí ele comprou lá na feira é né cara é convida a velha e as amigas convida mãe convida olha o tamanzão do peixe da velhinha a senhora vai comer ele com amassado tá aqui pro fim do outro ano termina de comer ave maria vai só cheirar ele então é olha aqui é manda um abraço aí pra suas amigas e mãe a gente dá abraço não quer dizer que não pode dar abraço em mulher não que a gente abraça mulher mãe agora vai abraçar só homem é manda um abraço aí pra suas amigas olha espia gente olha o tamanzão do peixe vem gente vem o endereço a rua piauí né e o número da casa não espia o tamanzão now ai eu